Olá pessoal, bom dia! Bom dia a todos! Estou aqui na página do Orquidário Orquideomania porque hoje, dia 24 de fevereiro, é dia de começarmos a Maratona 2020 Orquideomania. É, foi combinado com vocês, chegou o dia da primeira aula. Vou esperar vocês me encontrarem. Eu sei que muita gente está de férias, muita gente está na praia, está com os familiares, estão fora de casa, estão descansando e isso é muito bom. Mas o Orquidário Orquideomania não para. Então é por isso que eu me preparei para vir sanar as dúvidas de vocês e no decorrer do ano de 2020, a partir de hoje, nós teremos aulas com temas específicos respondendo a dúvida de vocês. Vocês que mandaram, responderam aquele questionário de qual é a sua maior dificuldade no cultivo de orquídeas, na sua jornada com as orquídeas, na sua maratona com as orquídeas, qual é o seu principal problema? Pois bem, atendendo a essas respostas, eu falarei semanalmente dos temas que vocês pediram, explanarei sobre as dificuldades de vocês e é com muita alegria que eu começo hoje, de segundona de carnaval. Eu estou a caráter, né? Como não, gente? Começamos no carnaval, é dia de folia e é folia de aprendizado e arquidioomania, ok? Vamos lá, pessoal, por favor, eu peço a gentileza de vocês, compartilhem essa live no perfil de vocês para que nossos amigos nos encontrem, porque, gente, vou falar a verdade para vocês. Esse tema de hoje foi o mais abordado, o mais solicitado, é por isso que eu estou a todo vapor, a mil por hora, para começar com ele. Vamos verificar o áudio, ver se não está muito baixo o volume. Ok, ok, ok. Bom, eu estou aqui no meu cantinho, o tempo parece que está mudando para a chuva, mas eu estou debaixo de um guarda-sol. Se chover, não preciso parar a live, combinado? Bom, turma, então vocês sabem que a partir de hoje, dia 24 de fevereiro, nós teremos a Maratona Orquideomania, aonde nós abordaremos temas específicos atendendo a resposta de vocês. Foi lançado um post onde eu questionei todos vocês, para vocês pontuarem para mim qual que era a dificuldade, por que vocês não prosperavam no cultivo de orquídeos. E vocês me responderam. Em cima dessas respostas, eu vou tentar ajudá-los. Tem coisas que eu não sei, o que eu não sei eu vou estudar, eu vou aprender, para poder auxiliar vocês. Perfeitamente? Combinado? Vamos dar início a essa aula gostosa. Primeiro, gente, eu quero apresentar para vocês duas plantas que eu tenho grande orgulho, que são plantas que foram recuperadas pelo Orquidário Orquideomania, plantas que estavam com fungo fusário, plantas que não enraizavam mais, plantas que estavam paradas no tempo. E sim, você pode fazer isso com a sua Orquídea também. Não há mistério. Exige dedicação, paciência, perseverança, porque o que a Orquídea quer é o teu amor, a tua atenção, o teu carinho, a tua gentileza. Aquilo que você quer para você, compartilhe com as pessoas, compartilhe com os animais, compartilhe com a natureza. Isso tudo ficará em equilíbrio e o resultado está aqui. Aqui, ó, florações, uma planta que estava quase morta, essa rosinha aqui, sem dar flor há muito tempo. E aí, pá, está aqui para vocês. Depois nós vamos falar um pouquinho delas. Mas hoje eu estou aqui para responder a tal da pergunta, Juliana Garcia, me fala por que a espata da minha Orquídea seca. Bom, vamos começar lá atrás. Mas o que é espata, Ju? Eu escuto um monte de gente falar espata daqui, espata dali, mas eu não sei o que é isso. Espata, pessoal, é um invólucro protetor dos botões em determinadas espécies, gêneros de orquídeas. Tá? Muita gente chama de bractéia, né? É uma forma de chamar espata também. Ela é uma folha modificada. Então, você tem as folhas e ali no pseudobulbo vem uma folha modificada que é a espata. Juliana, mas todas as orquídeas têm espata? Nós temos catleias, lélias, alguns exemplos, tá? Algumas catleias, lélias, algumas sufronites, alguns epidêndrons que florescem emitindo espata. Vocês achavam que eram só catleias, né? Não! Temos outros gêneros que emitem espata para vir a floração. Mas nós também temos dentro das catleias aquelas, como a valqueriana, que não emite espata para dar floração. Eita, Juliana! Agora pererecou tudo? Pois não, gente! Cada gênero tem a sua característica. E a gente generaliza o que não pode ser feito. Então, nós temos aqui, eu até enumerei para vocês, uma planta que floresce da espata seca. Catleia leopolde. A espata seca para vir a floração. Orquídea. Catleia, lélia. Que floresce sem espata. Valkyriana. Quer ver? Trouxe uma para vocês aqui. LC, que é lélia catleia. Mini purple albenses. Não tem espata aqui. Não tem espata aqui. Olha que legal, gente! Olha quanta informação bacana nessa live de hoje. Aí eu enumerei outras também. Deixa eu ver se eu coloquei lélia, a laori, a mini que eu mostrei agora, Valkyriana, Nobilor. Essas florescem misteriosamente de um... De um falso pseudobulbo aí, né? No meio da flor do nada, aparece aí, então, a floração. E aí, a gente vê o quanto é mágico esse cultivo de orquídeas, né? Porque a gente aprendeu que se é catleia, tem que vir espata. Epidêndro não emite espata de jeito nenhum. Sofronite, meu Deus, espata em sofronites? Legal, né? Esse é o mundo mágico das orquídeas. E é por conta de cada coisinha dessa que a gente fica cada dia mais apaixonado. Não é? Bom, gente, pois bem. O que vocês têm que saber é que a espata, ela pode ser simples ou dupla. O que é isso, Ju? A espata, ela pode surgir... Tem um exemplo aqui. Uma espatinha, ó. Pequenininha. Eu vou explicar por que ela é pequenininha assim. Você pode pegar uma espata verdinha, olhar pra ela e falar, nossa, eu tô vendo que tem uma espata dentro da outra. É comum isso acontecer. E não significa que não virá floração dali. Você pode ter uma espata fina e pontuda. Você pode ter uma espata do comprimento da sua mão e larguinha. Você pode ter uma espata mais tortinha. Você pode ter uma espata que secou. Você pode ter uma espata que melou. Você pode ter uma espata que os botões não surgiram. Eita, quanta coisa, Juliana! Sabendo que a espata é o invólucro protetor que protege a floração até o crescimento daquele botão e o rompimento da espata e aí sai a flor. Ju, tem pra mostrar? Tenho pra mostrar pra vocês. Essa é uma catleia que deu flor de uma espata seca. Essa é uma catleia intermédia com catleia ametistoglossa. Ela floresceu da espata seca. O que você tem que escrever no seu caderno Orquideomania? Que independente da situação da espata você não deve cortá-la. Por quê? Ela é surpreendente. Outra coisa que você tem que escrever no seu caderno. A espata apontou não tenha pressa que a flor apareça. Existem plantas que emitiram a espata que demora seis meses para a floração apontar. Umas são mais rápidas, umas são mais lentas. Isso, gente, vai dar luminosidade, vai dar adubação, vai do tipo de rega. Então, pessoal, não queiram que a espata surja e que dentro de um mês a flor apareça. cultivo de orquídeas é paciência, observação, descansar e acompanhar a flor aparecer. Ok? Pessoal, a espata é linda. Uma espata pode ser pintadinha? Sim. Se você tem uma catleia escura, cheia de pintas, provavelmente na espata teremos algumas pintinhas diferentes e exóticas. A espata pode pintar de preto e ficar marrom? Sim. E nós vamos falar desses fatores agora. Bom, pessoal, eu enumerei seis fatores por que a espata não vinga. Tá? Um deles é a espata secar. Vamos falar do primeiro. Do primeiro. Deixa eu só pegar aqui esse vaso lindão aqui. Essa planta, essa catleia, ela ficou um tempo parada, não dava floração, ela emitia os bulbos e a floração não vinha, aí nós mudamos ela de local e nós observávamos que a espata não vingava. Vou contar para vocês o que acontecia com esse exemplar hoje com três, seis, sete, oito, nove flores. Qual que é a história desse exemplar? Tá? Vou contar para vocês. essa aqui é uma espata seca, mas aqui dentro tem flor porque ela está gordinha, está gordinha. Para você ver se a tua espata tem bebê apontando, é só você virar contra a luz que você vai ver desenhadinho como se fosse um ultrassom que o botãozinho está se formando dentro dessa espata. Tá? Então, não espere que toda catleia tem espata. Vocês já aprenderam comigo aqui. Bom, pessoal, vamos falar por que a espata não vinga. Primeiro caso, alterações climáticas brusca, mudança drástica de temperatura. Ju, o que é isso? Pessoal, o tempo está maluco, né? Maringá, por um exemplo, ontem nós fomos na feira, estava muito frio de manhã e não é época de frio em Maringá. As plantas necessitam dessa mudança de temperatura? Sim, mas não fora de época, não drasticamente. Então, um frio inesperado, uma geada inesperada, um calor bombástico logo após o frio, tudo isso faz com que a sua planta estresse, fique perdida e a espata fica debilitada. Outras orquídeas abortam floração, elas pulam a floração. O que era para vir flor este ano só vai vir o ano que vem por conta do estresse, da mudança drástica de temperatura, de uma situação adversa do clima. Então, esse é um fator e pode acontecer na sua casa, na minha casa, na casa da minha vizinha, em outro estado, em outro país, isso acontece porque a natureza está em desequilíbrio, e isso é causa do homem, a gente sabe disso. Segunda situação, excesso de água. Muita gente, é um dos temas que eu mais falo nas minhas lives, muita gente confunde rega com umidade. Bom, gente, sim, regar uma planta você deixa o substrato dela mais úmido, ok? Umidade relativa do ambiente, nós não estamos falando do ambiente vaso, nós estamos falando disso aqui. desse espaço que eu estou. O quanto de água tem nesse ar que eu estou. E as orquídeas são de climas tropicais. Geralmente, na natureza, onde elas estão, tem muita umidade, tem sereno. É tudo em equilíbrio. Quando a gente compra uma plantinha de laboratório e traz para casa, tudo muda, porque a gente coloca na nossa casa, naquele corredor onde canaliza o vento e a tua planta desidrata. Desidratam as folhas, as raízes, e aí, a gente junta o excesso de água no vaso com a baixa umidade ambiente. E aí, o que acontece? Quando você rega demais, provavelmente, você está perdendo as raízes das suas plantas, porque toda planta tem que receber água e, posteriormente, essa água secar, para substratos secar, as raízes secarem para receber nova rega, não é assim? Só que aí, a gente esquece que a gente tem que cuidar da umidade ambiente. A umidade ambiente onde você cultiva as suas orquídeas tem que estar em equilíbrio, nem para mais, nem para menos. Vamos generalizar para em torno de 60%, tá? Sem entrar em cada gênero, perfeito? Pessoal, para a espata formar e eclodir e esse botão sair, tem que estar em equilíbrio esses fatores. Regas, quando o substrato estiver seco, a umidade, em torno de 60%. Luminosidade, em equilíbrio também, tá? Terceiro fator, corrente de vento que eu já falei um pouquinho antes. Pessoal, o vento é um super inimigo das orquídeas e de demais plantas. Existem plantas que amam vento, que estão preparadas, são fortes para isso, mas temos aquelas que não toleram e dentre elas são as orquídeas. Aí, pessoal, a sugestão orquideomania é, escolheu aquele cantinho para colocar suas orquídeas? Proteja com essas plantas que toleram vento, faça um tapume, coloque em uma malha de sombreamento, porque a malha de sombreamento de trama mais fechada, ela segura o vento, além de proteger dos raios solares. Então, você vai escolher qual sombrite você precisa que ele vai amenizar o vento daquele local. Às vezes, você rega, rega, rega suas plantas, você cuida da umidade, o vento vem, acaba com toda a harmonia que você fez. Então, você cuidou da umidade, você cuidou da rega, mas o vento chega e acaba com isso, porque o vento tira a boa umidade ambiente. Ok? Olha só quanta coisa importante. Doenças. Eita, gente, uma plantinha doente, a espata não vinga, porque significa que a tua planta está fraca. Para uma espata vingar, a tua planta demanda de muita energia. Então, você precisa nutri-la bem, você precisa unir todos esses fatores para que essa espata desenvolva saudavelmente e que você tenha a tão esperada floração. Não é? Então, assim, pessoal, doenças. Não basta adubar. Adubar é um complemento. Para que uma adubação dê certo, para que um cultivo dê certo, você precisa tomar alguns cuidados, vigiar. Antes de começar essa live, eu estava aqui, sabe o que tinha nessa catleia? Vaquinhas. É aquela falsa joaninha verde de pintinhas amarelas que devoram as folhas e as flores, principalmente as flores. Elas vão comendo, comendo, comendo e, de repente, está empesteado dessa falsa joaninha chamada de vaquinha. Isso é prejudicial. A coxonilha que se instala entre a espata e as folhas e o pseudobulbo é prejudicial. Ácaro é prejudicial. Pulgão é prejudicial. Lesma, caramujo, bactéria, fungo, tudo que é considerado praga e doenças, prejudicam o desenvolvimento da espata e faz com que ela seque. Então, além de luminosidade, rega, ventilação, pragas, pessoal. Por quê? Muitos de vocês não sabem, né? Existem coxonilhas tão ousadas que elas se instalam dentro da espata. Elas se instalam na base da espata. Aqui eu tenho uma fofinha que eu vou contar o caso dela pra vocês. Vejam isso, gente. Vejam isso. Sim, isso é real. Isso é real. Olha que espata mais linda, gordinha, tá cheinha de florzinha aqui dentro. Eu consigo ver porque eu tô fazendo aqui o meu ultrassom, vocês não conseguem ver daí. Essa é uma espatinha que tá bem nutrida, a planta tá bem enraizada, tá bem adubada, não tá no vento, está com luminosidade ideal, essa vai vingar. Só que se eu tirasse daqui ou tirasse um desses fatores, ia ficar em desequilíbrio e não ia vingar a espata. Quanto tempo demorou, Ju, pra ela vingar? Pessoal, eu não anoto o tempo de cada uma. Eu sei que é demorado. Quando surge a espata, eu tenho que vigiar porque a praga pode se instalar dentro da espata, ao lado da espata, entre as folhas. Cochonilha, gente, é o que mais faz as espatas abortarem. Outra coisa que eu não quero que vocês esqueçam jamais. planta que não tem qualidade de raízes não tem saúde. A dica pra essa live de falta de espata é que quando você for comprar uma orquídea, além de você olhar a flor, você olha a estrutura de raízes da sua planta. Porque uma planta só é arretada, só é porreta, só é saudável se ela tiver raízes. As raízes são as boquinhas das nossas orquídeas. É por ali que elas se alimentam. Então, uma orquídea sem raiz é uma orquídea fraca. É uma orquídea que não vai ter força alguma pra emitir espata. Até emite, mas não vinga. E aqui é a história desse bebê. Ela sofreu muito com infestação fúngica. Foi tratada. Pode ver que tem os bubos cortadinhos aqui. Estão vendo? As folhas foram cortadas, nós tratamos o fungo, entramos com fertirrisa, com cálcio. Gente, isso aqui é adubo orgânico fertirrisa. Ó. Isso aqui é recuperação da planta. Isso aqui são frentes novas, tem dois brotos novos. e isso aqui nós estamos com três espatas. É a força que as raízes passam pra planta fazer com que a espata vingue. É isso que eu quero que vocês compreendam. Uma planta sem raízes é fato que a espata não vai vingar. Bom, gente, falta de adubação. É o que eu tô acabando de dizer pra vocês. Existem muitos adubos de qualidade. O importante é vocês lerem as instruções do rótulo. Um adubo, independente da marca dele, tem que ser completo. Ele tem que ter macronutrientes, primários, secundários, tem que ter micronutrientes. Uns, a tua orquídea precisa muito, que são os macro primários. Nitrogênio, fósforo, potássio, lembram-se da nossa aula de adubação? Quem perdeu essa aula está lá no YouTube Orquideomania? Assistam. Os secundários também são importantes, mas em dose menor. Um exemplo, o enxofre. Secundários, a tua planta precisa pouquinho, 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 pouquinho silício, mas ela precisa. Não adianta você comprar um adubo que contenha somente nitrogênio, fósforo e potássio. Vai ficar capenga de nutrientes. É igual você se alimentar de arroz e feijão a vida inteira. Com certeza você tem problemas com ferritina. Você é uma pessoa anêmica, o organismo debilitado, exposto a vírus, a gripes, a resfriados, a herpes, assim são as plantinhas. A baixa nutrição gera a mesma consequência. E a flor não aparece. Essa linda aqui, ela não me dava flor de jeito nenhum. Não tinha flor, não tinha flor, não tinha flor. Eu plantei essa orquídea com vocês na live, no grupo Orquideomania. Nós plantamos juntos essa planta. Ela teve o ataque do fungo fusarium, bruto, 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 detonou tudo. Pois nós fizemos o tratamento, cortamos a parte afetada, passamos extrato de própolis, pulverizamos fungicidas por três vezes, aqui no caso foi o fungidor. E a planta bem nutrida, após tratamento, escutem bem, você tem que tratar sua planta para usar o adubo. Não adianta adubar com a tua planta doente, vai ser uma luta entre o adubo e a praga e a doença. Trata, recupera, fertiliza nela. Pessoal, é muito orgulho ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove flores para uma planta que estava doente. E aí, quando eu vi a espatinha dela, eu falei, é agora. E é com muito orgulho que eu mostro para vocês, os meus seguidores, porque quem estava comigo em 2019, viu essa gatinha aqui, triste, com as folhinhas caídas. E eu falei, não vai vir flor tão fácil. Pois bem, tratada, adubada, com boa luminosidade filtrada, a espata vingou. Vingou. Bom, gente, e agora, o mais importante que vocês talvez não atentem, tá? Prestem atenção neste fator que eu com certeza vocês não pensaram nisso. a espata, quando ela surge, ela vem fina, frágil, delicadinha, fechadinha. Vou pegar um exemplar em tratamento aqui. Esse aqui está em tratamento, tá? Mas ele já emitiu espata. Olha só. Emitiu espata. Essa espata não vem durinha assim, fortinha assim. Ela vem frágil. Ela vem pequena e vai amadurecendo. O que acontece? Que algumas vezes essa espata abre um pouquinho. Ela parte um pouquinho e a gente não percebe. E aí nós continuamos as regas molhando a planta toda. eis a dificuldade. Eis o problema instalado na sua planta e a espata não vai vingar. A água está entrando dentro da espata e apodreceu o pendãozinho com botões que lá dentro estava. A água entrou na espata e apodreceu e apodreceu o botãozinho. Ju, mas como que eu vou cuidar de cada espata? Se você tem muitas plantas a sugestão é quando você viu que a tua plantinha emitiu espata e que ela pode correr o risco de abrir um pouco e entrar a água evite molhar a planta toda. Porque aqui no meu orquidário você faz isso, Ju? Não. Aqui no meu orquidário eu não faço isso. eu molho todas as plantas de maneira igual. Mas é muito difícil eu ter essa dificuldade do apodrecimento porque nós regamos na hora certa. Mesmo que a água entre dentro da espata ela evapora porque a gente não faz rega à noite. Nós molhamos no início da manhã chega no final do dia a água que está ali que entrou pouca já evaporou. Quando a gente deixa muita umidade perto da espata além das coxonilhas aparecerem a umidade pode acabar com o botão que estava ali se formando com o pendão floral. Então cuidem para esse segredinho que ninguém conta para vocês. A água pode ser um dos fatores que está prejudicando a sua plantinha. Outra dica você tem uma espata que está ali um tempão um tempão um tempão você está vendo que o pendão floral formou você está vendo que o cacho está lá dentro só que ela não está conseguindo abrir ela está forte ela está forte ela está forte a espata está gordinha e ela não tem força. Você pode sim pegar uma tesoura esterilizada e dar um pique bem na pontinha da espata para ajudar dar um help naquela sorquidinha que a espata está grudada demais. Atenção! Não façam isso com a espata que não está madura. É aquela que você está vendo que o botão precisa sair e ela não vai por favor tá? Prestem muita atenção nessa dica é gente quando tudo isso acontece vem flores assim né que a gente fica maravilhado uma flor espalmada dessa com um labelo incrível para frente vermelho e aí é de alucinar né coisa linda de acontecer bom Ju tá bom você falou de seis fatores mas eu quero saber Juliana Garcia por que que a minha espata fica vazia você falou 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 e não falou que eu quero saber por que ela fica vazia por que ela seca desse jeito pessoal não arranquem os cabelinhos da cabeça a tua orquídea só vai vingar a espata quando ela for madura quando ela tiver maturidade para a espata vingar Ju mas a minha tem dado espata direto e ela não tá vingando pois bem ela não está pronta pra isso e aí o que você vai computar você vai pegar esses seis fatores que eu falei pra vocês nessa live e vai eliminando não esse eu faço certo esse eu faço certo esse eu faço certo o que que é que está acontecendo que a espata não está vingando vocês vão por exclusão galera gente uma planta jovem como essa daqui ela pode emitir espata já tivemos eu já tive mudinha da primeiro amor desse tamanho aqui que deu uma flor uma uma planta jovem 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 deu uma flor e eu tenho foto no grupo arquidio mania pra vocês verificarem tá quem quiser quem é curioso primeiro amor uma planta mudinha que deu flor só que você pode ter um caso como este daqui que é uma intermédia flâmia ela já emitiu pra mim aqui umas quatro espatas só que a espata não passa disso ela não desenvolve logo ela regride ela aponta mas ela não vai pra frente e aí você acha que o problema é um erro tá acontecendo alguma coisa não pessoal a planta não está pronta para emitir floração a espata aparece mas nem sempre ela é sinal de floração a tua planta só vai florescer quando ela for adulta e madura o suficiente então nem sempre espata floral é sinal de flores muitas vezes a espata tá apontando falando estou amadurecendo mas não estou preparada para emitir a flor dentro da minha espata vocês compreendem isso? se todos os fatores que eu passei acima vocês estão seguindo corretamente é porque a tua planta não está madura e ponto final galera luminosidade ok ventilação ok adubação ok regas ok não está madura não é adulta é o tempo da minha planta que tem que ser respeitado e para a espata vingar paciência não é da noite para o dia que ela vai vingar que ela vai abrir e muitas vezes ela pode não abrir legal né gente quanta informação poderosa dentro de uma live de carnaval arquidiomania e aí pessoal a dica que eu ia deixar para o final que é para vocês nunca cortarem espata eu repito deixe a espata ali faça a sua parte não fique não fique agoniado olhando aquela espata todo dia deixe a natureza agir faça a sua parte não fique mexendo na planta o que ela menos precisa neste momento é que você fique mudando o vaso de lugar é que você replante replante só se for em último caso planta com espata não merece ser replantada nesse momento tá então é só se for muito urgente esse replante ok galera ok é a adubação o pessoal sempre me pergunta Ju até que hora eu adubo a minha planta a adubação continua o ano todo você vai parar de adubar a hora que as flores estiverem estiverem abertas essas duas bonitas aqui essa ainda pode receber adubo porque ela tem quatro botões para abrir essa aqui já não precisa receber adubação ela tá focada na floração ela não tá focada em receber nutrientes agora ela tá focada nas flores maravilhosas em de repente ser polinizada para perpetuação da espécie eita vida linda ela não tá preocupada com adubação agora a adubação tem que ser feita continuamente homeopaticamente a planta precisa de alimento ela não está na natureza ela está na tua casa não esqueçam disso pessoal eu realmente espero ter ajudado vocês em questão de adubação é muito importante vocês lerem o rótulo porque muitas vezes a gente compra um adubo que tem baixíssimo nutriente e aí você aduba só com nitrogênio ou você aduba só com enxofre pessoal o que eu tô vendo de gente adubar com enxofre e não adubar com mais nada não valeu de nada essa adubação uma adubação completa tem que ser com macro e micronutrientes cuidando das pragas principalmente caramujos e lesmas tem que usar sempre independente do adubo que você utiliza sabe por quê? a lesma e o caramujo também atacam espata vocês sabiam disso? sim então a lesma e o caramujo estão na natureza como qualquer outra praga qualquer fungo ou qualquer bactéria tem que cuidar perseverar olhar praquilo fazer a proteção prévia pra não ter o ataque pra isso lesmicida ok gente pra isso fungicida antes do inverton todos esses fatores preventivos faz com que tua planta floresça bem tá bom? o adubo que nós indicamos gente a maioria de vocês que estão na live comigo nós chegamos a 380 pessoas nessa live muito obrigada pessoal muito obrigada pelo prestígio o nosso adubo é de exclusividade do Orquideomania é o adubo orgânico Fertiriza esse adubo ele possui macros primários secundários e micronutrientes tem tudo aqui nós só recomendamos que você complemente com cálcio pra dar um grau a mais no cálcio nós temos mais de 3 mil clientes que dão o testemunho da adubação com Fertiriza se você quer ver os resultados você pode ir no canal do youtube não sou eu que estou mostrando são os clientes Orquideomania vai no instagram Orquideomania vai em destaques em destaques vocês vão ver um monte de clientes com as suas plantas depois do Fertiriza Ju mas eu preciso usar o Fertiriza não você vai escolher o seu adubo o que você está habituado se você não pode comprar escolha o teu adubo eu quero que vocês encontrem um adubo completo leiam o rótulo deste adubo que você quer comprar tem que ter macro e micronutrientes ok ler rótulo é fundamental é e aí o que acontece é isso aqui aqui está a prova principal de uma planta que estava sem raízes uma planta que não brotava uma planta que não emitia espata aqui está o chuveirinho de raízes aqui está duas fartas florações todas essas três unidades são plantas debilitadas não são as minhas melhores plantas as minhas melhores plantas eu não preciso mostrar para vocês vocês veem diariamente nas minhas lives aqui aqui e aqui foram plantas realmente sofridas que quem acompanha o meu trabalho viu nas lives do Orquideomania replantadas ao vivo adubadas junto com vocês que eu tenho orgulho de mostrar bom gente eu espero realmente ter ajudado vocês eu espero que dessa live para frente acabe o medo das espatas as pessoas ficam desesperadas quando a espata aparece naquela ânsia de ter floração então o que eu peço acalmem os corações a espata pode surgir e não ser floração e agora você compreende porque não vingou a Ju explicou para você na live do carnaval que nem sempre uma espata significa floração significa a plantinha falando para você Tânia eu estou virando mocinha é significa que os próximos pseudobubos já pode vir uma espata que vai vingar o que vocês tem que entender gente que a planta emite pseudobubo bulbo sabe o que é isso? nós falamos de plantas simpodiais ai Juliana que nome é esse Jujuba nós temos as monopodiais como falenops vandas e nós temos as simpodiais catleias né as catleias são mega interessantes porque elas emitem bulbos bulbinhos vamos pegar uma aqui para mostrar para vocês bulbinhos de diversas maneiras bulbinhos gordinhos bulbinhos magrinhos bulbinhos compridos bulbinhos baixinhos e assim sucessivamente tem bulbos de tudo quanto é jeito caneludo godinho né aqui tem um de cada ó um bulbo magrelão descabeladão e um bulbo godinho ali nós temos um bulbo baixinho e aí vai todos eles são capazes de floração para isso gente vocês vão vendo surgir vocês estão vendo que o bulbo mais velho ele é mais frágil mais piquitiquito mais enrugadinho porque um bulbo nutre o outro e vocês estão vendo que os novos são maiores mais robustos bem formados e isso aqui é ser uma orquídea simpodial existem os bulbos ligados por um rizoma que é a base desses bulbos todo ano surgem bulbos novos antes falavam que bulbos só vinha um por ano porque a humania já mostrou que não uma planta bem nutrida pode emitir 10 bulbos num ano só e pode emitir 10 espatas desses bulbos sim nós temos clientes que usam o nosso adubo há anos que tiveram 11 bulbos com florações então esse mito de um bulbo por ano caiu por terra né e nesses bulbos novos gente é que vem a capacidade da planta emitir espata quando os bulbos são pequenininhos e a planta for jovem pititica ela não vai ter essa espata que surgiu vingada ela não vai acontecer floração por que gente? porque não tem maturidade para tal os bulbos vão surgindo até surgir uma espata que vai vir cheia de energia por que? porque aquele bulbo está pronto está maduro aquele bulbo vai vir espata que vai vingar porque a tua planta está preparada para tal gente a natureza é fantástica a orquídea é uma planta inteligentíssima que enche o nosso coração de alegria e que ela veio para o mundo para trazer para a gente para ensinar para a gente termos paciência né trabalhar as emoções a paciência respeitar o tempo de cada plantinha é para isso que as orquídeas surgiram no mundo elas nos trazem serenidade nos trazem alegria com as suas florações fartas nos trazem que nós precisamos aprender com elas a todo momento por que cada planta se comporta de uma maneira diferente da outra e é para isso que a gente do Orquidário Orquideomania está aqui junto com as orquídeas para levar felicidade para tua casa um pouco de conhecimento esperança e floração farta fica aqui o meu convite para você conhecer o nosso trabalho nos nossos outros canais Youtube Orquideomania grupo do Facebook Orquideomania Instagram Orquideomania você quer conhecer também o nosso produto pelo site orquideomania.com.br adubo orgânico fertiliza é exclusividade do Orquidário Orquideomania ninguém mais vende ok feito pelo Márcio Garcia tá cálcio nós usamos essa marca aqui não é merchan tá não ganho nada da forte para mostrar é o que eu utilizo é o que eu gosto é o que eu vejo resultado o lesmicida são essas bolinhas azuis também tem no site para comprar então vocês podem montar o kit catleia adubo e etc e tal lembrem-se que nem todas elas vão florescer com espata repito existem aquelas como essa belezinha aqui que dão flor partindo de um falso bulbo sem espata tá não esperem espata de todas as catleias lelhas tá certo valqueriana não tem espata tá pessoal eu sou grata a todos vocês é com muita alegria que eu faço a primeira aula da maratona 2020 Orquideomania a semana que vem nós teremos o segundo tema a segunda aula então fiquem ligados nos horários nas datas dessas aulas essa aula vai para o youtube depois de editada fica à disposição de cada um de vocês tá certo qualquer dúvida basta entrar em contato conosco temos a Maria Júlia para atendê-los e temos todo aquele arsenal de coisas no site para fazer com que essas orquídeas fiquem bem aí na sua casa tá bem um beijo para vocês muita gratidão que Deus abençoe a nossa segunda feira de carnaval abençoe o nosso cuidado com as orquídeas abençoe a nossa vida amém felicidades e até a nossa segunda aula da maratona 2020 Orquideomania feliz carnaval pessoal até a próxima live beijo para vocês e aí e aí